Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Jéssica e hoje eu trouxe resenha desse produtinho aqui. Esse aqui é o Gel Creme Facial Vino, da Fátio Cosméticos. Galera, vamos falar da embalagem. Achei fofinha e muito prática, tá? Pra carregar. Ela é de plástico e ela tem esse pumpzinho aqui, tá? Super tradicional. Gente, aqui nessa fórmula nós temos nanoresveratrol, ácido hialurônico, que todo mundo aqui sabe que é super hidratante, argiline e matrixil, tá? É um poderoso antioxidante, hidratante e um preenchedor. Preenchedor de quê? De linhas e ruguinhas, né? Gente, diz aqui que o Gel Creme Facial Vino possui ativos com propriedades que eu falei, né? Antioxidantes, hidratantes e preenchedoras, deixando a pele com uma melhor aparência. No modo de uso ele indica, né? Usar no rosto e pescoço à noite após ter limpado a sua pele. Esse produto aqui não é testado em animais, então já ganhou nosso amor, né? Por aí. E, gente, o cheiro dele é incrivelmente gostoso. Eu já pedi pra Júlia fazer, por favor, um perfume da linha Vino, o perfume divino. O que você acha disso, Júlia? Eu te dei uma ideia, hein? Perfume divino, eu quero ser a primeira pessoa a ter, tá? Por favor. Então, gente, vamos lá. Deixa eu voltar aqui pro assunto, né? Eu gostei muito e quis comprar ele. Por quê? Eu vou mostrar aqui pra vocês que, né, é porque os produtos são ligados. Você pode comprar separados, mas eu quis fazer toda a minha rotina de skincare com fátil. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, né, alguma comparação. Eu já tinha esse aqui, né, que eu pedi junto, inclusive, o sérum pra dia, que eu considero. Pode ser usado à noite, mas eu gosto dele pra dia. E aí, esse aqui, como a recomendação é noturna, então eu uso à noite. Gente, o que dizer desse item aqui, tá? Ele é um gelzinho... Ai, gastando meu produto pra mostrar pra vocês, tá? Nessa hora, vocês têm que deixar um like. Ó, ele é um gelzinho branquinho, tá? Quando eu espalho, ó como ele espalha super fácil. Sumiu, tá? Mas ele tá aqui. O cheiro... Ah, não, gente. Eu não canso de falar do cheiro desse produto. Esse cheiro, ele me dá uma espécie de relaxamento. Bom, vamos voltar aqui pro efeito do produto. Quando eu aplico, eu sinto, tá? Já imediatamente a minha pele realmente mais hidratada. Sinto que não fica grudento. Eu não gosto muito de produto que fica grudento, sabe? Eu gosto de produto que seca rápido e deixa só o efeito. E esse aqui faz isso muito bem. E aí, ó, nós temos uma pele mais lisinha. Onde eu tenho poros, apesar dele não prometer, né, esconder os poros, digamos assim, reduzir os poros. Eu sinto que sim, reduz os meus poros. E nas linhas profundas, eu noto que também eu tenho essa amenizada delas. Então, as linhas que aparecem mais, quando eu aplico, depois elas dão uma escondidinha, digamos assim, tá? E não é efeito lifting, ou seja, não é imediato como esse aqui. Se você quiser efeito lifting, né, aplicou, reduziu, tipo assim, deu aquela sumidinha. Depois, né, gente, não é que vai apagar na hora, tá? O efeito lifting, ele dura ali instantâneo. Mas depois ele vai sumindo, tá? Ele é acumulativo. Então, todos os produtos que a gente usa de skincare, né, a gente vai vendo o uso conforme... Vai vendo o efeito conforme os usos, tá? Esse aqui, ele não tem o efeito lifting, mas ele tem o efeito preenchedor, tá? Então, vamos entender só. Ele diminui um pouco a aparência das linhas, tá? Na hora que você aplica, mas é a longo prazo que você, de fato, vai ver o efeito, né? Não vai ser uma coisa assim, no primeiro uso, nossa, sumiu tudo. Calma, tá? Ele vai atuar como um antioxidante, então ele vai prevenir, né, que a sua pele apresente aí os sinais de envelhecimento mais cedo, ok? E não preciso dizer que a hidratação também ajuda, né, gente, nessa questão das linhas. Porque quanto mais seca a sua pele tá, mais marcada ela vai ficando e marcando mais, né, vai aparecer aquela linha profunda mesmo. O produto aqui tá super recomendado. Vou aproveitar e falar pra vocês que tem um lançamento, tá, da linha Vino. Foi lançado essa semana, inclusive, por isso que eu vou apresentar aqui rapidamente. É, aproveitando só pra vocês saberem, porque se comprar os dois, aí vocês pegam promoção, tá? O preço fica mais em conta. Então, aproveitem. Mas, ó, foi lançado o gel de Vino, que é da mesma linha, o mesmo cheirinho. Gente, maravilhoso. Ele ajuda na hora da lavagem já a reduzir poros. Não é a promessa, tá, gente? Isso aí é o que eu falo de efeito em mim, que eu já testei, claro. Ajuda a reduzir poros, deixa a pele hidratada. Então, depois que você higieniza a pele com ele e vem com esse aqui, nossa, você vai dormir, menina ou menino. Vai acordar com a pele dos sonhos, tá? Vocês não têm noção. Escutem, minha pessoa, porque vocês sabem que a minha pele é boa, né? Então, se a minha pele é boa, porque, né, já sabe. Eu acho que vale a pena vocês testarem todos os produtos, claro, assim como eu fiz, pra conhecer, né, e ver com quais que vocês vão se adaptar. Mas eu acho que corre o risco de acontecer com vocês o que aconteceu comigo, testar tudo e querer tudo, né, gostar de tudo. Aí, é isso, meu bolso que lute, enfim. E vocês que me aguentem, né, elogiando aqui minha pele que ficou bem mais bonita depois que eu comecei a usar os produtos da Fátio, tá, gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!